E aí, fala! Nós estamos em América do Sul. É que eu estou no Brasil, por isso. Agora, Argentina. Argentina, eu gosto de Argentina. Mas o Argentina é o taxílio. Aruba. Aí, Aruba. E a outra? Foi Aruba. Irlandia. Não é? Por aqui. Isso. Bolívia! Bolívia! Não é. Por quê? Está certo. É verdade. Aqui está a cabeça para baixo. Eu estou no Brasil. Olha aqui o Brasilzinho Eu já sou no Brasil Não, agora é não Agora é um dom A colombiana Chile Olha, Chile Ah, não é? É aqui É mesmo Foi, Chile Colômbia Eu amo Colômbia Não é Colômbia Colômbia Curacao Uh, curacao Ixi Vamos colorir América do Sul América do Sul América do Sul Acelera a renovação celular em até 10 vezes Neutrogena Brideblu Um anti-sinais que acelera a renovação celular em até 10 vezes Eu sou um homem, por exemplo Eu sou um homem, por exemplo É eu É eu É um 20 mil Tem Eu já fiz a Argentina Aê Aruba É verdade Aruba Que eu fiz Tô escutando o som E você E aí Não Show fiz 10 vezes Você vê que tem bandeira da Holanda Eu vou debaixo É muito fácil Agora vamos para o mais fácil O Brasil Aí Muito fácil Mas eu estou no Brasil Agora vamos para o Hã? Hã? Deixa eu colorir as bandeiras Colômbia Assim como nós mesmos Suriname? Coração Coração? Olha, está escrito em coração Ah Na verdade É mesmo É mesmo aqui Aí Ah não Parece igual? Parece mesmo Isso já se tem Equador Equador eu amo Equador Eu já sei o Equador Agora Por que? Aí América do Sul Ai França e Goina A parte Goiana 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 Aí Preto E branco Oi Tá bom Tá bom Tá legal Agora Paraguai Não Peru 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 Já foi Suriname Suriname Aqui Olha Suriname Esquecido aqui Não é Não é Suriname Não Olha Suriname 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 Alô Aê Preto Branco E Preto Preto É vermelho Uruguai Sozinho Aqui Por que? Branco 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 E Olha Aqui Arne Tá legal Tá legal Uruguai Venezuela Acabou Venezuela Não Parabéns Parabéns Acabou Tchau Tchau Tá bem Mais Tchau Até breve Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau